O Brasil está em alerta máximo para o risco de um surto de gripe aviária que já atinge vários países nos cinco continentes. Só no americano já existem casos em 15 países, entre eles os Estados Unidos. Nossos vizinhos Peru, Venezuela, Uruguai e Argentina também já relataram casos de influenza A, como também é conhecida a doença. A aproximação do período de migração de aves deixa em alerta as autoridades. A gente sabe que é difícil prevenir, uma vez que os animais infectados, provavelmente infectados, são de vida livre. Então as medidas de biosseguridade das granjas, dos produtores, estão sendo revisadas e implementadas. A Comissão de Agropecuária e Agroindústria debateu o assunto em uma audiência pública. Uma das preocupações é o impacto econômico que a gripe aviária pode trazer ao Estado e ao Brasil, que nunca registrou casos da doença. O país é o maior exportador de carne de frango do mundo. No ano passado, foram 14 milhões e 500 mil toneladas produzidas. Desse total, quase 5 milhões de toneladas foram compradas por outros países. Minas Gerais representa quase 8% dessa produção, sendo o sexto maior produtor de carne de frango do país. São 1.844 granjas que geram 350 mil empregos diretos e indiretos. Durante a reunião, o governo do Estado e o Ministério da Agricultura detalharam ações para minimizar o risco de um surto da doença no Brasil. As medidas que a gente vem adotando são de atenção total para que, caso aconteça algum evento desse semelhante, a gente tenha uma resposta rápida e sejam adotadas ações de contingenciamento para que esse problema não se espalhe no país. Se confirmando a doença, o local é isolado, medidas de eutanásia dos animais são realizadas, eliminação dos animais doentes são realizadas, é feita a desinfecção de toda aquela propriedade, das propriedades vizinhas. O vice-presidente do Comitê Estadual de Sanidade Avícola afirma que não há como evitar que os casos de gripe viária apareçam por aqui, mas que os produtores estão preparados para evitar a propagação do vírus. As empresas de grande porte também estão fazendo ações dentro da sua área de atuação. Existe um cuidado todo especial com as criações menores, criações de subsistência, que são atendidas ali pela Ematec, que são atendidas pelo próprio IMA, mas a gente tem um preparo ali bem estruturado para poder detectar o quanto antes, que é o ponto principal. A gripe viária só é transmitida para seres humanos que têm contato direto e sem proteção com aves infectadas. O consumo de carnes e ovos bem cozidos não apresenta risco, mas a situação preocupa porque é uma doença de alta letalidade. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, metade das pessoas que contraem o vírus vão morrer. Recentemente, uma menina de 11 anos faleceu no Camboja, vítima da gripe viária. A Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia acompanha com preocupação a aproximação da doença, já que foram relatados casos no Uruguai, a 160 quilômetros da fronteira com o Brasil. Como médico veterinário, sei da importância da defesa sanitária animal para proteger, proteger um ativo muito importante do nosso estado e do nosso país, que é a comercialização de produtos de origem animal. E também isso reflete diretamente na alimentação das pessoas. Nós poderemos ter um problema de abastecimento, isso poderá causar um aumento do preço da carne, de frango, dos ovos. Então estamos trabalhando para evitar que isso aconteça.